A vitória na FIBA Europe Cup frente ao Leiden foi categórica, mas não há tempo para ficar a pensar nisso, porque já este sábado, os Dragões voltam a entrar em campo para a Liga. Na sétima jornada, Futebol Clube do Porto e Barcelos voltam a encontrar-se, depois de já se terem defrontado no troféu António Pratas, onde os portistas levaram a melhor. Acho que tem um dois muito lançador, muito bom, e depois tem Pós, também, que já jogaram cá conosco, como é o GP e o João Torrié, que são muito fortes nas tabelas e vai ser uma luta muito forte. Um Barcelos que, em seis jogos, tem três vitórias e três derrotas, e que conta com quatro atletas que, na época passada, jogavam com ferraventura no Dragon Force. O grosso João Ribeiro Torrié e João Fernandes regressam novamente a uma casa onde partilharam alegrias e títulos com o extremo espanhol, mas as amizades ficam lá fora. De um rótulo que Ferran não se livra é de ser o mais novo da equipa. Com apenas 19 anos, ainda tem muito para evoluir, mas já mostrou esta época que podem contar com ele. Na primeira jornada, foi mesmo o melhor marcador, com 19 pontos, onde o Futebol Clube do Porto venceu o elétrico. Ser o mais novo da equipa é fácil? Bom, estou acostumbrado também a ser o mais novo da equipa. Já levo uns quantos anos, mas me sinto bem com esse papel. Este sábado, às 18 horas, as portas do Dragon Caixa abrem-se para receber o Barcelos em jogo da sétima jornada da Liga e que vai poder acompanhar em direto no Porto Canal. Amém. Amém.